E aí galera, beleza com vocês? Tudo tranquilinho? Espero que vocês estejam bem. Se você não tá bem, assiste esse vídeo, que nós dois vamos ficar bem juntos, porque eu também não tô bem. Eu pesquisei a mimir, que é um meme, tipo esse daqui, que vocês tão vendo, né, o cara mimindo, entendeu? Vocês não sabem o que é mimindo? Eu também não sei, mentira, não sei sim. E a gente vai ver uns videozinhos curtos, igual o último vídeo que eu fiz também, de videozinho curto. Tipo esse aqui, 3 segundos, vamos ver ele. Caraca! Ai mano, coitado, porque eu tô rindo disso, mano? E aí galera, beleza com vocês? Tive que começar o vídeo de novo, com uns probleminhas técnicos. E eu não lembro onde eu parei, mas a gente tava pesquisando, né, sobre o Amimi. Ah, verdade, deixa eu colocar aqui menos de 4 minutos. Prontinho. Eu não sei qual a gente viu, foi esse daqui, não foi? Eu ri dele, vai. Não era pra me ter rido, mano. Tá, vamos ver. Esse aqui eu já vi também, mas... É... É... Compilado. Esse aqui eu não lembro. Não dói... Caraca, o moleque morreu. Esse aqui eu lembro, esse aqui eu lembro. Esse aqui é muito sem graça. Caraca, foi uma pancada, hein, mano? Impossível, deixa eu ver. Esse aqui eu não vi também. Ah, verdade, eu não vou rir. E nem você vai rir também, né? Por favor. Ah, não, mano, calma, calma. Não é possível. Que isso? Que isso, YouTubes? Que isso, YouTubes? Gente, eu não vejo esse tipo de coisa, viu? Mano, não tenho interesse nisso. Por favor. Óbvio que não, né, velho? Eu vejo rap. Eu vejo rap. Do Satoru Gojo, do Pain, do Inosuke. Aqui é o Otaku. Ah, não, não. Eu não sou tão Otaku assim, tá? Pra ter esse tipo de coisa no meu YouTube. Vamos continuar, vamos continuar. Será um dia largo e tienes que seguir. Ah, eu já vi isso também. Isso é muito velho, mano. Mas nem sabe fazer o que é fazer, hein? Vai, Mimi. Nossa Senhora, que engraçado. Eu vou rir por causa de um carro caindo. Meu Deus. O cara tava puxando um grau. Que medo é isso? O cara tá puxando um grau. O que é isso? Ah, isso aqui eu já vi. Isso aqui eu já vi. Esse é muito bom, velho. Mano, que brinca. Brinca. Ele realmente dormiu depois dessa ai, impossível não ter dormido Ah esse aqui não... Vamos ver esse Ai meu deus, que bista mano Que bista, pra que fazer isso? O cara tem muita louça pra lavar Se é lama, vai escorregar ou pode quebrar a vara Foi o que eu disse, vai quebrar a vara O que ele fez mano? Vambora Ah, ele fez o som do Tarzan Achei que era o grito de deses... Achei que era o grito dele de desespero E eu cheiro daquilo mano Que que é isso aqui, sorvete galera? Oi É fulano né, teu nome Desculpa chegar assim do nada Eu sei que deve estar achando estranho Mas é que você tava ai tão quietinho Eu tô sempre quietinho Você não é muito amigo do pessoal aqui? Porque... Não, não ri não, quem disse que eu ri? Então a gente podia, quem sabe, fazer alguma coisa junto Tipo, sei lá, trabalhar em grupo Mas pode contar comigo se tu quiser Daí depois disso tu fala, sei lá Puxa assunto porque Essa foi a vez que tu puxou o assunto daí O resto dos assuntos ai mais fácil Se ele não falar nada tu fala... Sorvete galera Ai cara que... Por que que eu ri? Eu não ri, quer dizer, eu não ri não disso Tem um cara que eu queria muito mostrar pra vocês Eu vi há muito tempo ele E me veio um pequeno flashback Por isso que eu queria mostrar pra vocês Não tô... Eu não vou achar ele né, então vamos embora Sorvete galera Deixa eu ver isso Compilado também? É... Compilado... Aminê Buenas noches, é hora de dormir Mañana será um dia largo e vienes... Que isso? Que isso? Ah não mano, cai um bujão no chão Não, e aí ficou eu acho Não deu conta o marro não Não... Não, eu já ouvi isso Não, eu já ouvi isso Acabou não... Ai, do sketch é full no momento Nossa senhora, eles já ficam assim... Boa noite amiguinho... 1 2 2 3 2 2 Ero de rir. Não faz sentido, não faz sentido, cara. Deixa eu ver, 6 segundinhos. Ah, mano, eu achei que ia ser engraçado, véi. Mano, se ele tivesse batido aqui na quina ou ele tivesse escorregado aqui, mano, ele caiu certinho na grama, então. Vem, pra que ia fazer esse parkour? Por que o cara fez isso? Tudo, 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 tudo. Ah, achei que ia acontecer alguma coisa. Ah, esses Homem-Aranha gostam, hein? Esses Homem-Aranha gostam de dormir. Agora, gente, vamos pegar aqui e tirar o menos 4 minutos e vamos pegar um compiladorzinho pequeno. Esse aqui é 4 minutos. Esse é o último. Caraca, nem machucou, nem machucou. Por que nada, imagina. Mano, que pancada. Não, os últimos vídeos que a gente viu não foi essa poeira zona levantada. Não tinha essa poeira. Ah, tadinho, mano. Tadinho. Você caiu duro. Ah, não. Não era pra rir. Vou esquecer. De novo. O que é isso, mano? Engraçado que o policial... Mano, o policial com a arma na mão, cara. Ninguém tava com medo da arma. Depois que o policial mata, né? Aí, o culpado é que é um policial, né? Tava sendo espancado e teve que matar. Ah, não. O culpado é o policial. Quem nunca, né, velho? Quem nunca teve que espancar um policial? Mano, o cara quer ser fraturado, mano. O cara quer parar de andar. Só pode. Zayn já viu também. Pela oitava vez. Parece muito o CJ morrendo. Morreu o CJ. Oh, shit. Que fã. Próximo. Que isso, cara? Retardado. O cara é muito retardado, velho. Pula logo, velho. Ah, Zayn é muito de boa. Ah, não, Zayn é não. Uau, 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 velho. Caraca, YouTube. Deixa eu ver de novo, YouTube. O cara... O cara... Olha o puta. O que a gente acha isso? Uau, não amassou muito. Dá pra ver o amassão. Dá pra ver o amassão. Olha. Amassou muito. O cara quebrou as pernas ali. O cara quebrou as pernas ali. No braço, costela. Até quebrou muito. Tá bom, parei de voltar, parei de voltar. A mimi. Olha que fofinho. Ah, não. Zayn, ele literalmente foi dormir. Zayn, fui dormir mesmo. Mano, Zayn é muito engraçado, vai. O cara deitado ali pro céu. Ai, de novo o gordinho, mano. Que pancada. Esse aí também, nós já vimos. Foi no comecinho, né? Que pra mim foi ontem. Pra vocês foi no comecinho. Ai, velho. Gordinhos, velho. Sempre se lascam. O que que eles gostam de se lascar? Vai logo, gordinho. A chitaba não vai aguentar. Viva, c... Que josh é esse? Que aplicativo é esse? Volta. Yaglo, por favor. Não fui nada contigo. E com o ar e sei lá como o nome do menino. Galera, dare like e subscríbete crack. Quer dizer, sem... Não usem crack. É isso. Activando lá, campanita GG. GG, nice. GG. Boa, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Agora é hora de mimir. Vou mimir. É sério, vou mimir. Se você tá assistindo de manhã, vai mimir de novo. De tarde, vai mimir. E de noite, vai mimir mesmo. E aí, vai mimir mesmo.